Hey, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Minecraft para falar sobre uma questão muito importante que foi respondida no quadro Eskimojang, que é relacionado à luz dinâmica e até mesmo a vagalumes, além de outra novidade que foi revelada que vai chegar para essa atualização. E bom, eu peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, porque agora o vídeo vai começar. E bom, pessoal, só para que vocês entendam uma coisa, eu vou explicar aqui o que é luz dinâmica, tá bom? Olha só, deixa eu vir aqui para a superfície e isso é algo que muitas pessoas pedem há bastante tempo, olha só. Vou chegar aqui na superfície ou melhor, na caverna aqui é melhor. A luz dinâmica seria basicamente uma forma de você segurar um item luminoso. Cara, caiu um temporal aqui, deixa eu ver, deixa eu só chegar aqui rapidinho. É, deixa eu tirar aqui, vou colocar o barra timeset zero e vou colocar para o tempo ficar aqui mais tranquilo. Então, bem, continuando, olha só, deixa eu retornar aqui para a caverna que está bem escura. Vamos aqui e prontinho. A luz dinâmica seria basicamente uma forma de você segurar um item luminoso e ele já iluminar, sem ser necessário o jogador fixar. A comunidade do Minecraft já pede isso há muito tempo. E já era comentado que isso é um desafio, porque quando você quer iluminar de forma dinâmica, a luz tem que ser presente nos blocos de uma forma bem difícil de se aplicar. Porque, olha só, se você está aqui, é um nível de luz aplicado àquele bloco, enfim, fazer isso de uma forma dinâmica parece ser um desafio. E a Lady Agnes falou sobre esse assunto, mas ela falou um pouco mais, que é o seguinte. Uma pessoa perguntou no quadro Eskimojang sobre a possibilidade de adicionar vagalumes. E vagalumes seriam uma ótima adição, principalmente aqui na Lush Caves, que é uma caverna, digamos que, mais viva. E a caverna realmente com mais cores no Minecraft, com mais vida presente aqui no subsolo do jogo. Então, vagalumes realmente seriam uma boa adição. Eu até mesmo já gravei, há algum tempo atrás, esse vídeo aqui, que exibe vagalumes de Minecraft, e é através de um mod, mas que é bem legal. Claro, vagalume aqui não está na sua melhor versão, mas de qualquer forma, é um conceito que exibe um modzinho luminoso, e que é bem legal. E ter isso aqui nas cavernas de Minecraft, imagina que o vagalume escapa da caverna e sai iluminando, seria uma coisa bem legal. Mas, claro, para isso seria necessário a luz dinâmica. Então, bem, a Lady Agnes respondeu essa questão, e vamos conferir agora. Eu vou colocar o trecho aqui, e em seguida eu tento resumir o que ela falou, tá bom? Eu vou deixar o trecho aqui legendado, então vamos conferir agora. A primeira pergunta é da Smuggler512, e eu vou perguntar essa pergunta para você, Agnes. Então, você pode todos adicionar algumas flores para iluminando a caver, porque eu gosto de como eles olham, mas nós sabemos que ores não estão indo para emitir a luz, então flores podem ser extremamente legal. Então, eu quero dizer, é uma ideia maravilhosa. Fire flores provavelmente significaria um tipo de luz dinâmica, que seria legal em algum momento, mas isso não é o que nós vamos nos concentrar agora, porque isso também vai ter muito tempo para trabalhar. Mas, nós vamos olhar para outras formas de iluminando as caveras. Sim, exatamente, então foi minha pergunta para ores emitem a luz agora, então você fala sobre todos esses ores emitem a luz agora, então é só um tipo de placeholder, então você pode nos dar uma olhada, uma ideia de o que vai nos dar uma ideia? Hum, eu quero dizer, nós já vimos algo nos caveras de caveras com os vinhos que ficam no cilindro, e eles têm os vermelhos que dão a luz. E nós estamos pensando sobre, talvez, características similares para adicionar, mas não as mesmas, claro, mas mais variáveis, como sources de luz em caveras. E olha, como vocês puderam conferir, a Lady Agnes respondeu a questão, e ela comentou sobre a dificuldade de termos a luz dinâmica aqui no Minecraft. A luz dinâmica, em resumo, não é algo que eles estão focados nesse momento, mas claro, ela adorou a ideia, e que é realmente muito bacana ter uma luz dinâmica no jogo, porém não é esse o foco no momento. Mas, a Lady Agnes acabou falando sobre outro assunto que foi bem legal. A pessoa que estava entrevistando perguntou para ela algo relacionado à iluminação, e ela acabou dando um spoiler. Olha só, só para vocês entenderem, aqui na Lush Cave já vamos ter uma nova fonte de luz, que é essa berry brilhosa. Que é como se fosse uma berry normal, daquela que chegou na atualização da Taiga, mas essa aqui vai ser uma fonte de luz. Ela vai trazer luz para essa caverna. E, quando foi questionado pelo entrevistador, ela falou que vamos ter outra fonte de luz no Minecraft semelhante a essa. Então, ainda vai chegar mais uma nova forma de luz para o Minecraft. E, claro, será para as cavernas, já que o tema é focado nisso, e as novidades são direcionadas para as cavernas do game. Então, a gente pode ter, quem sabe, um novo tipo de tocha, um novo tipo de bloco, ou então, se for realmente semelhante, um novo tipo de vegetação aqui brilhosa no game. Muito legal mesmo, e eu espero que isso aconteça. Infelizmente, a iluminação dinâmica, a luz dinâmica, não é o foco no momento, mas é uma coisa que muitas pessoas aguardam. Inclusive, até recentemente, eu falei sobre, no vídeo de ideias que poderiam chegar na atualização, eu falei sobre esse capacete aqui, que já exibe uma luz dinâmica. Alguns mods já conseguem trazer essa luz dinâmica para o Minecraft. Nesse caso aqui, é um pouco falho, mas por meio do Optifine e alguns shaders, até que é possível você conseguir ter a luz dinâmica no jogo. Mas, claro, é um recurso não oficial, mas eu acredito que a equipe do jogo já tenha feito alguns testes para fazer a luz dinâmica aqui, ou melhor, para trazer a luz dinâmica para o Minecraft. Eu espero muito que isso aconteça, porque seria um recurso que acrescentaria muito na forma aqui do jogador minerar, porque não seria necessário ficar fixando a todo momento tocha ou blocos luminosos. Apenas ao carregar aqui com a mão um bloco luminoso, já teríamos aqui uma fonte de luz, e seria ótimo realmente para mineração e até mesmo para algum tipo de fuga. Quando você precisasse iluminar uma caverna de forma rápida para escapar, seria bem legal. Mas bem, pessoal, esse que é o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, se vocês não conferiram esse vídeo aqui, sobre as ideias que poderiam chegar no Minecraft, depois de eu conferir, o vídeo ficou bem legal e foi feito com ideias e sugestões dos inscritos, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E para quem está em dúvida como é que eu estou testando isso tudo aqui, isso é uma textura, tá legal? Mas é uma textura bem fiel ao que foi exibido no evento do Minecraft Live. Então realmente parece que eu já estou jogando a atualização, mas isso é apenas uma textura. Mas isso aqui está realmente muito parecido com o que vai chegar, ou pelo menos com o que foi exibido no evento do Minecraft Live. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!